Jaime Camil O bonitão que faz sucesso nas novelas Me disseram que você é um garanhão? Agora se deu mal Estamos casados, meu amor Eu não sei como aconteceu isso, mas é tudo um engano Ele não se lembra de nada Mas ele tem um plano pra se livrar da enrascada Eu vou fazer essa mulher me odiar Então vou te dar um trato agora Será que vai dar certo? Recém-casado E ela anda com pouca, pouquíssima roupa aqui em casa o tempo todo E eu fico sofrendo A tentação é tão grande que você não tá resistindo? No Cine Espetacular Nesta terça, 11 da noite, no SBT